Quando a saudade apertar, lembrar que a gente já foi amor exagerado Mas era amor transaz no calo, pra só se orar o vício Eu desisto de te procurar em cada esquina Em que pacete, deixa em rimas que nunca cantei pra ti Gira só, veja só, dá vai pra sentir por todo o corpo Que era amor, torna a dor e o tempo curou Que era amor, torna a dor e o tempo curou Dava pra sentir por todo o corpo Tchau 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 Tchau